Agora ele é a cabeça da igreja, o corpo que é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em que tudo tenha preeminências. Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. Agora ouça, ouça com atenção. Enquanto prosseguimos, o quê? Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso como Adão, veja, noiva, nascida dentre os mortos, veja, ou seja, nascida dentre os mortos, do pecado da incredulidade. Ele é a cabeça, as primícias da ressurreição. Ele é as primícias da ressurreição. Está certo? Observem. Então o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, a qual é sua igreja, a noiva. Então o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição. É parte do mistério. É impossível que ela não vá. Oh, que coisa. É parte do mistério de Deus, como Deus revelou aqui, ressuscitou, eu o ressuscitou pela palavra, de modo que ele revela a sua igreja. E aí está ressuscitando pela mesma palavra. Parte do seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, o corpo deve segui-la de volta ao Éden, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isso é a cabeça. E aí está a cabeça revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém. Enquanto você está fecundado da mesma palavra, qual é seu corpo? Você tem tomado seu corpo, tornou-se ele quando você tomou a palavra. Eu falo, não o credo, a palavra. Ah, que coisa. Não seria maravilhoso? Somente pense. O corpo, portanto, tu não pode reconhecer. Não fale nisto. O corpo, portanto, o corpo não pode reconhecer. Nenhuma outra liderança. Mas a palavra. Não será a palavra. Amém. Porque a cabeça. Está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. E é a mesma palavra. Uma só liderança. Portanto, denominações. E santos padres, tudo mais. São absolutamente as tercos. Há uma só liderança. Que é Cristo. O corpo somente reconhece. Uma coisa. A palavra. E o que você está reconhecendo? Veja, eu me dou conta de que estou falando há milhares na fita. E nós temos o ministério de fitas ao redor do mundo. Em que nome você está batizado? Pois não há nenhum outro nome. Dado debaixo do céu, disse a palavra. Pelo qual o homem possa ser salvo. Se você é batizado. Para mostrar a sua crença em Cristo. Você logo toma o nome de um credo. Então você é um híbrido. Se você não é exatamente como essa igreja. Exatamente como o ensinamento deles. E viver a mesma palavra. Sendo produzida hoje em sua pureza. Mostrando a mesma ressurreição. Que ele teve ali. Deus vivendo entre seu povo. Fazendo as mesmas coisas. Então você pode reconhecer. Uma liderança em Roma. Nossa liderança está no céu. Não vou para Roma. Não vou para o céu quando morrer. A liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça. Como a esposa segue o marido. E aqui ele está hoje. Sua palavra. Manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer outra liderança. Não, senhor. Não há nenhum bispo. Nada. Ela reconhece só uma liderança. Que é Cristo. E Cristo é a palavra. Amém. 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 O que é isso?